Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, sabem o que eu vou fazer agora? Hoje é dia de folga e tem um canavial, uma roça de cana aqui perto de casa e eu vou dar uma voltinha lá pra ver se eu acho machixe tô com vontade de comer machixe e lá costuma nascer bastante pé que os passarinhos às vezes, né? comem, depois soltam nas fezes, né? sementinhas, outros bichos também e eu vou lá eu vou tentar achar um pouco de machixe lá pra eu fazer mas eu vou levar vocês comigo e depois eu mostro pra vocês a minha colheita se eu achar alguma coisa, né gente? mas eu acredito muito que eu ache sim talvez não muito que tem bastante gente que vai lá procurar também mas eu mostro pra vocês vamos lá? ah pessoal, eu esqueci de falar também no caminho, na estrada tem bastante primavera e eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês, tá bom? bora? ok 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 Florzinha mais delicadinha, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, o resultado da minha colheita foi esse daqui. Eu trouxe esses três aqui que já estão passados para eu tirar a semente e plantar aqui na chácara. Porque isso aqui é bom demais, né, gente? E como Deus é maravilhoso, né? A natureza contribui com a gente. Nasce num mato sozinho. Eu já tentei, gente, gente, plantar a semente direitinho aqui. Não consigo colher, não. Mas você jogando simplesmente os machichis maduros, eles mesmos vão apodrecendo e nascem. Nascem bem mesmo, sozinhos lá. E onde tem um pé, depois normalmente ficam os maduros lá. No próximo ano, dá e produz muito de novo. Então, eu vou pegar esses três aqui, vou jogar ali num espaço vazio, vou espalhar um pouco a semente só e vou deixar lá. E depois, com certeza, eu vou colher bastante machiche o ano que vem. Então, pessoal, o resultado da catada foi esse. Tinha poucos pés produzindo, muito pouco mesmo. O pessoal deve ter passado e catado bastante. Mas eu achei que valeu a pena. E era isso, pessoal, por hoje. Beijão, tchau, tchau!